Música 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 Estou muito próximo a ele. Ele está bem diferente aqui para mim. Olha a calma que ele anda. Eu não sei não, esse lagarto vai me atacar. Está vendo bem que vir lá, você está vendo. Ah, está. Já sei onde é que é. Vou deixar ele ir. Já sei onde é que é o ninho dele. É na manilha aqui. Olha lá. Não falei? Está na casinha dele. Olha lá. Olha lá. Obrigado.